Gente, hoje eu vou falar sobre o Parque do Inferno. Eu ouvi agora um filme, é um filme, se eu não me engano, do ano passado, e é bem aquele filme trash no começo, que o cara fica seguindo as pessoas e coisa e tal, e fica sempre naquele lenga-lenga, morre um, morre dois, e daí vai acontecendo várias coisas assim, porém, no meio do filme eu achei bem interessante, que começa a mudar um pouco de figura o negócio, e fica meio que te pegando pressas, não é uma coisa assim, super trouxa, sabe, a pessoa vai caindo, pega ratão que eles fazem e vai dando meio que um enredo bom, não é uma coisa assim, tipo, massacre da Serra Elétrica, sexta-feira 13, que eu gosto, porém, são bem, assim, né, tu sabe o que vai acontecer sempre, e nesse eu fiquei um pouco na dúvida em alguns momentos, e o final é totalmente surpreendente, então, é um filme bom, e pra temática dele é um filme bem bom, na verdade, eu classificaria como um filme bem legal, então, se vocês quiserem assistir, até mais!